Rafa a dominar, vai em corrida, corredor esquerdo, aí está Rafa a aumentar velocidade, a jogar a bola, é para Romano Miquel, vai tirar cruzamento, pode fazer, pardo, vai fazer, já está, goooooool! O nosso, é do Braga, goooooool! Romano Miquel, a fugir à marcação do adversário, a cruzar para o interior da área, é der, a levar, um defesa consigo, e no segundo poste, lado direito do ataque do Sporting de Braga, pardo como uma flecha, é fazer o primeiro, à passagem dos 24 minutos, inaugurado o marcador no AXA, Braga, um, passos do Ferreira, zero, movimentado, a bola, apreensada ali, dois jogadores, um do Braga, outro do Passos, Ferreira defende, e às aranhas, é der, vai fazer, já fez, goooooool! É do Braga, goooooool! Defende, a ficar mal na fotografia, a apanhar Bones, a bola sobre o pré-Eder, e Eder com a baliza escancarada, fez o segundo golo, à passagem dos 30 minutos, Braga dois, passos, zero, Ricardo, pardo, no seu encalce, aí está, pardo, a não desistir, a jogar, a bola para Ruben Miquel, este para Rafa, pode fazer o terceiro, e está feito, goooooool! É do Braga, goooooool! É do Braga, goooooool! Rafa, uniu para a baliza, tirou-lhe as medidas, e vai disto, 3-0, em cima do final da primeira parte, Braga três, passos zero. Um Braga poderoso, perante um passos de barreira, que já leva três, nos primeiros 45 minutos, atenção, que a continuar assim, adivinha-se aí, um belo cabaz de Natal, para o Sporting de Braga. É do Braga, goooooool!